Como trabalhar em casa para dar fit? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então toda a estratégia mostrada durante o vídeo aqui eu fiz baseada nas empresas grandes e que faturam milhões por ano. E é claro que eu adaptei para que você possa colocar isso em prática na sua realidade. De uma pessoa que às vezes não tem muito tempo, nem muito dinheiro para investir, mas que ainda assim sonha em empreender usando a internet sem sair de casa e quer ali conseguir fazer o seu próprio negócio digital. Então eu vou te mostrar toda a estratégia durante esse vídeo. Então a Dafit é uma empresa que permite você se afiliar aos produtos dela. Ou seja, você vai ter acesso ao site, aos produtos que tem ali no marketplace da Dafit e vai poder vender para outras pessoas recebendo comissão. Então toda vez que alguém fizer uma compra de algum produto através do seu link, você recebe comissão. Mas o que vocês mais têm dúvidas sobre o mercado de afiliados é como que eu vou encontrar pessoas para vender esses produtos porque eu não tenho para quem indicar, não sei o que fazer. Então a proposta aqui do vídeo é você se inspirar em uma marca grande e fazer basicamente a mesma estratégia, adaptando, é lógico, numa menor escala para caber na sua realidade. Mas que vai funcionar da mesma forma, de uma forma que você atraia pessoas e depois consiga converter essas pessoas ali para comprar os seus produtos. A Dafit é uma marca que vende produtos físicos. Então para quem tem dificuldade de vender curso, inclusive até essa é uma dica que eu dou para quem está começando. Porque às vezes vocês querem começar já vendendo produto digital, que realmente é uma boa possibilidade, mas ele é um pouquinho mais difícil de vender do que um produto físico. Então se você nunca vendeu nada na vida, é uma boa para você essa estratégia aqui, por ser um produto mais fácil de ser vendido. Não só essa, como várias outras estratégias, os membros lá do Cora Club, que é o meu clube de assinatura exclusivo e fechado, já aprenderam isso aqui. Então se você fosse um membro, você já estaria dentro da comunidade e teria aprendido. Eu vou deixar o link para você se tornar membro aqui na descrição depois do vídeo também. Mas não precisa ir agora, vai depois que eu vou deixar todos os links organizadinhos para você. E agora vamos lá para a tela do meu computador para eu te mostrar qual é a estratégia principal e como que você vai adaptar para a sua realidade. Então essa daqui é a tela inicial do programa de afiliados da Dafit, onde você vai fazer o seu cadastro. Lembrando que o cadastro é gratuito e a Dafit é um grupo, então está até aqui escrito para a gente, que tem algumas lojas ali online. Então tem aquele Tricai e o Kanui também são do grupo Dafit. E você vai poder indicar os produtos aqui da plataforma, desse site, para poder ganhar comissão. Então aqui ele explica um pouco sobre a Dafit, o que é o afiliado, e também como que funciona. Então aqui, o afiliado escolhe a oferta, gera o seu link e coloca nas suas redes sociais ou em qualquer outra plataforma. Quando o cliente final clicar em algum dos seus links, ele vai ser direcionado para o site e finalizar a compra, e você vai poder ver ali as vendas geradas pela sua divulgação dentro da plataforma mesmo. Então o legal é que como são três lojas, tem bastante opção de produto para você divulgar, e se for o seu nicho, então às vezes você já gosta de ir de moda, por exemplo, ou algo do tipo, quer trabalhar com isso, é bem bacana. E você não precisa de estoque, nem nada do tipo, então isso é muito legal. Para você se afiliar aqui pela Dafit, para ser um afiliado da Dafit, você vai fazer o seu cadastro aqui, com a Awin, que é uma plataforma de afiliados. E aí você vai poder ali, de fato, divulgar os seus links. Então você vem aqui, clica onde está escrito Awin, aqui onde você vai colocar, você pode clicar em Se Junte Awin, ou se você já tiver um perfil no Instagram, você vai por ali. Mas vamos nesse daqui, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Aqui você vai colocar tudo normal, você pode fazer o seu cadastro como pessoa física, e receber ali com o seu CPF, sem problema nenhum. E você vai aqui, né, escrever tudo, e sempre dando o próximo passo. E aí o que é o grande pulo do gato aqui? É você, às vezes, até se afiliar a mais de uma loja. Então você não precisa, na Awin, ter somente a Dafit, né, como trabalhar só com a Dafit. Você também pode escolher outras lojas para divulgar produtos, e aí você pode, por exemplo, divulgar, né, qual que tiver a melhor oferta naquela época, enfim, você vai fazer grupos ali em Instagram, WhatsApp, Facebook, você vai usar a sua criatividade para divulgar, assim como em qualquer outro programa de afiliados. Aqui nessa segunda etapa, você vai colocar quais são os tipos de divulgação que você vai usar. Então, cashback, então são aqueles afiliados que têm uma base ali de algum tipo de membro, então vamos supor que você já tenha um grupo, alguma coisa assim, que você envia descontos, né, para compras online, você vai selecionar esse aqui, ou código de desconto, então site que lista descontos, né, não é o nosso caso aqui, comunidade e conteúdo gerado pelos usuários, esse daqui já pode ser que você queira, então você vem aqui e coloca, conteúdo de mídia, eu também aconselho que coloque, porque é o que você vai fazer, né, aí você pode até colocar como modo principal aqui de divulgação, porque você pode usar mais de um modo, né, para divulgar, mas vai ter o método principal, no nosso caso aqui, eu acredito que seria conteúdo de mídia, porque você vai produzir vídeo, foto, música, com os links de afiliado, ou pode ser criador de conteúdo também, caso você tenha aí um perfil no Instagram, eu também, no meu caso, né, eu colocaria esse daqui se eu fosse trabalhar com isso, enfim, eu também divulgo links de afiliado, às vezes, tá, gente, eu até ganho algum dinheiro com isso, mas não é minha fonte de renda principal, por isso eu não falo isso sempre para vocês, mas quando eu faço cadastro aqui, nessas plataformas que eu faço para ensinar vocês, eu também uso elas depois, para ganhar, então, é bem legal, e aí aqui você vai colocar, né, quais são as opções, eu aconselho que você leia isso daqui com um pouquinho de calma, para poder fazer, e vai para o próximo passo de novo, aí, aqui a gente vai colocar onde que você vai divulgar, você pode pôr, por exemplo, o link do seu Instagram aqui, e você vai colocar a descrição, o que você faz lá, né, como que vai funcionar ali, toda a divulgação do seu perfil, porque você vai explicar para os anunciantes o que você faz, então, por exemplo, aqui você pode colocar, eu crio conteúdo para as redes sociais, conteúdo de moda, nesse caso, que você quer a da fit, né, você pode colocar, eu crio conteúdo de moda, fazendo, sei lá, look do dia, enfim, quem está dentro dessa área vai saber melhor descrever do que eu que não estou, né, mas se fosse, no meu caso ali, um exemplo de finanças, eu colocaria, eu falo sobre finanças, negócios, indico livros, etc, etc, então, você vai gastar um tempinho aqui para poder fazer isso, mas você pode colocar outros também, isso daqui não tem problema não, depois você vem aqui em próximo passo, eu até colocaria mais aqui, porque lembrando que você não está fazendo o cadastro na da fit, você está fazendo o cadastro na all-in, tá, e aqui eles vão ter outros parceiros também, além da da fit, tem outras lojas também, então, depois você pode até colocar, ó, outras categorias, que você também tenha vontade de um dia divulgar, mesmo que não seja agora, exatamente, mas você pode até colocar ali outras coisas, porque daí você vai descobrindo melhor depois, feito o seu cadastro como afiliado, você já vai entender aqui como que faz e tudo mais, a gente vai para a estratégia de divulgação, que ao meu ver, é o mais importante nesse caso aqui, então, eu peguei como exemplo o anúncio da Mundial que eu vi, eu espero muito que eu não seja brecada de novo, porque já aconteceu da marca não gostar de eu expor assim e pedir para eu tirar, então, assim, assistam o conteúdo e absorvam aí bem rápido, porque se eles pedirem, eu tenho que tirar o vídeo do ar, porque algumas marcas não gostam que mostrem, mas eu acho que não vai ser o caso da Mundial, então, vou mostrar, vou dar uma arriscada aqui, vamos ver se vai dar certo, porque o exemplo é bem legal e eu quero que vocês vejam, então, aqui, a gente clica e você vai no perfil da Mundial, você vai ter um link aqui escrito Receitas Mundial, aí você vai clicar aqui e aqui ele vai te dar algumas opções de receitas e tudo mais e tem até um guia que eu baixei aqui, inclusive, de compra no supermercado, porque todo mundo sabe que a Mundial vende produtos para a cozinha, então, olha lá, vende airfryer e tudo mais, essas receitas aqui que eles estão dando, todo esse conteúdo de que eles estão disponibilizando, inclusive, aqui já tem mais, se você anda sem criatividade, a gente vai te ajudar, receba dicas exclusivas pelo seu e-mail, enfim, tudo isso não é à toa, é um funil de vendas, então, o que você precisa saber sobre funil de vendas? O topo do funil é onde você vai atrair as pessoas, então, isso daqui é o topo do funil, tá atraindo pessoas, pessoas que querem ali, de alguma forma, aprender a cozinhar, então, para vegetarianos, para receitas rápidas, receitas na airfryer, enfim, isso daqui é o topo do funil, inclusive, aqui ó, e-book gratuito, guia da feira, você pode vir aqui, qualquer pessoa pode ir lá no site da Mundial e baixar isso daqui, por isso que eu estou mostrando, tá gente? É que o outro dia eu recebi uma notificação judicial da empresa que eu mostrei assim ó, igual eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo de novo por tema pura, porque não era para eu fazer isso, mas é porque realmente é legal e eu gosto de mostrar para vocês na prática, então, eu estou arriscando por isso, mas aqui, qualquer pessoa pode vir baixar esse e-book e é gratuito, você vai ter acesso. Depois que você forneceu o seu e-mail aqui para a Mundial, eles vão te colocar dentro desse funil de vendas, porque você concorda comigo que se você veio aqui e teve interesse nas receitas que eles estão disponibilizando, no e-book e tudo mais, você é um cliente em potencial para depois, de repente, comprar esse airfryer aqui? é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Então, a hora que tiver uma promoção da airfryer ou algum desconto especial ou alguma oferta, eles vão mandar no seu e-mail e a chance de você ver e comprar é bem grande, porque provavelmente, por exemplo, aqui, você precisa ter uma airfryer para fazer a receita que está aqui, certo? Então, se você ainda não tiver, de repente, todo o conteúdo que tem aqui dentro desse destaque que eles colocaram, vai te, de certa forma, te mostrar que você precisa de um airfryer e realmente, é um produto que é muito útil, que as pessoas usam bastante, eu uso muito, por exemplo. Então, ele vai te convencer aqui de que eles têm uma solução para o seu problema que é o produto deles. Então, nesse caso, se você clicar aqui, eu nem cliquei para abrir, para mostrar aqui junto com vocês, mas provavelmente, já vai ter como você comprar a airfryer, ó. Modo de preparo. Leve as bisnaguinhas a sua airfryer mundial, ou seja, para você já comprar aqui, tá vendo? Comprar. Então, ele te manda aqui para você ter um primeiro contato com o produto. Então, aqui, beleza, eu já vi que ela existe. Ok. Depois, no meu e-mail, eu recebo mais alguma coisinha falando sobre isso. E aí, daqui a pouco, quando eu pensar em comprar uma airfryer, provavelmente, eu vou voltar aqui nesse site, porque foi onde eu vi. Então, você viu que eles te colocaram em um funil? Como que você faz? Isso daqui é um funil que dá para você fazer para qualquer produto que tenha aí. Então, você pode fazer isso com roupa, você pode fazer isso com coisa de cabelo, maquiagem, enfim, dá para fazer com tudo. Estou pegando nesse exemplo aqui. Aí, aqui, você vai vir o que eu uso, tá? É o site que eu uso para fazer isso, então, por isso estou mostrando ele para vocês. É o da Riros. Eu até já criei aqui um de exemplo para poder mostrar para vocês, que é onde você vai criar essa página aqui para disponibilizar o e-book. Então, você vai fazer exatamente o mesmo processo. aqui você vem em editar o funil e aqui, você vai editar a página. É bem fácil de usar, então, eu gosto bastante da Riros por causa disso, porque você vem, cria a página rapidinho aqui, disponibiliza o e-book e depois você cria um funil para ir enviando ali os e-mails. Então, aqui, obviamente, você vai mudar tudo isso daqui, né? É uma página pronta que eles te dão, mas você vai vir aqui e editar, ó, é bem simples de editar, você consegue apagar, escrever outras coisas. E aqui, ó, depois que você finaliza a sua página, que vai ser essa página aqui, onde as pessoas vão ver ali o seu conteúdo gratuito, você vai iniciar um funil. Então, você coloca aqui, ó, e-mails, depois, né, para a pessoa ir recebendo conforme ela se cadastrou aqui inicialmente na sua página. E aí, você inicia o seu funil de vendas. Então, aqui você vai atrair, depois você vai para a etapa de tentar converter essa pessoa em uma venda, e depois você pode até oferecer produtos complementares. Então, o que é complementar a Air Fryer, por exemplo? De repente, algum outro produto da própria Mundial aqui que tenha, sei lá, um prato legal, é, para uma mesa posta, ou, às vezes, algum utensílio, né, que a pessoa vai usar também no preparo de alguma dessas receitas, são produtos complementares. E você pode ir, depois que a pessoa comprou, sempre mandando outros produtos. Então, no caso aqui, o nosso caso, né, que é da Dafit, você vai vir aqui, Dafit. Então, você ofereceu, sei lá, um e-book sobre X combinações, ou como montar um armário inteligente. E aí, nesse, você vai, sei lá, colocar lá no seu e-book, uma calça branca e uma blusa preta. E aí, a pessoa pode ser que compre de você, lá já dentro do seu e-book, ou na sua página que você vai oferecer, ou depois no e-mail. Você tá vendo que você plantou várias sementes? Dá pra ela comprar em várias etapas do processo? E aí, aqui, ó, beleza, ela fez isso, né, você foi lá, fez tudo certinho, e depois que ela comprou essa calça, você pode até fidelizar esse cliente, que seria a última parte do funil. Então, ela comprou a calça, quer dizer que, às vezes, talvez ela compraria uma bolsa também, um cinto, já que ela comprou uma calça, sei lá, uma calcinha específica pra usar com calça branca. Enfim, são produtos complementares. você vende mais de uma vez pra mesma pessoa, fazendo todo esse processo. Então, é um processo bem simples, que, obviamente, você precisa gastar um tempo aqui pra fazer isso, mas, dá resultado, porque se a Mundial, que é uma marca gigantesca, tá fazendo isso, é porque funciona, é porque é comprovado. Então, o que que eu faço? Eu olho aqui, o que que os grandes estão fazendo, o que que a Mundial tá fazendo, e aí eu faço na minha realidade. Então, eu faço daqui sendo um afiliado da Dafit, por exemplo, e pode dar muito certo. Posso fazer isso sendo afiliado da Dafit, sendo afiliado de qualquer outro programa aí, do Magazine Luiza, da Americanas, da Beleza na Web, enfim, são várias opções que você tem, mas a estratégia é basicamente essa. E aí, gostou desse vídeo? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui, porque ele faz toda a diferença. E eu te espero aqui toda semana com conteúdo novo. E até o próximo. Tchau!